aqui estamos aqui na ponta negra vindo aqui abrir natal e o moizão aí ó abrir natal é só o top ali ó e o moizão está aqui e aí mozão quem acha abrir natal tá bonito e aí ó top né nunca tinha visto nada não ainda e aí maneiro né se ó 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 Tá bom, né?